Se você tá com dificuldade nesse chat, passinho, você vai aprender, primeiro tu vai falar de coração, de coração, passo. Eu tô com saudade dos lindos velhos, me dá, me dá, me dá, eu não sei mais que jogo mais que um jogo, não sei ser cuphead, consumir cuphead, eu não sei mais que esses chefes horríveis. E aí Eu te verei Não gostei Sabe aí que você é uma maior que me inspirou a fazer esse vídeo Bora lá Cheio de cabelinhas mais Bora pro vídeo Aqui é aí que tem segredinho Fica na cara dela Nada vai te derrotar Fica na cara dela Fica na cara dela Aê, ó De primeira Conseguiu a mais Mano, mano Aê, ó Aê, ó Uh Ah Um minuto e quarenta e dois segundos E aí E aí E aí E aí E aí E aí